Fala, Tanquinho e Tanquinha! Espero que esteja tudo bem com você. Eu estou passando aqui para compartilhar um aprendizado que acabei de ter lendo o livro que estou lendo atualmente. É o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E ele está falando aqui, nesse trecho específico, de algo que talvez se aplique na sua vida. Eu vou falar aqui e você vê se faz sentido para você ou não. Então, ele está falando sobre a gente administrar nossas emoções. O que é isso? É basicamente sair de humores ruins, acalmar a nossa raiva, se dar uma animada quando a gente está triste, essa coisa toda. E ele fala que muito do que a gente faz, sei lá, vai ler um livro, vai ver um filme, vai comer, vai, sei lá, cada atividade que a gente busca, muitas vezes a gente está tentando se animar e, enfim, se motivar, ficar com um humor melhor, ficar com mais disposição, um humor mais positivo. E aqui ele compartilha que alguns pensadores da psicanálise aí, por exemplo, dois chamados John Balby e D.W. Winnicott, não conheço essas pessoas, estou só lendo aqui o que está no livro, acham que essas são uma das ferramentas da nossa mente mais essenciais, mais poderosas. E a teoria deles diz o seguinte, que as crianças, quando a gente é criança, a gente aprende a se acalmar vendo como que os nossos pais nos acalmam. Então, o que a gente faz? Se os nossos pais, nossa mãe, enfim, as pessoas que cuidavam da gente, quando a gente era criancinha, para tudo tratavam a gente, por exemplo, com comida, ah, toma, come esse negocinho para você não ficar triste, poxa, teve um dia ruim, come um chocolatinho, ah, está nervoso, toma água com açúcar, todas essas coisas, é natural que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções da mesma maneira. Só que isso não é uma maneira tão eficiente assim, né? Primeiro porque é muito raro eles tratarem a gente com comida e darem salada para a gente. Geralmente vão dar alguma coisa doce, alguma coisa que também não é tão saudável assim. E segundo, porque até um pouco mais adiante no livro, ele menciona que isso não é uma maneira muito efetiva de a gente lidar com as nossas emoções. Inclusive ele mostrou ali uma pesquisa de uma outra pesquisadora aí da psicologia, que ela conta que uma das maneiras mais efetivas de lidar com a raiva, por exemplo, é sair para uma caminhada sozinho, mas que fazer compras online ou comer não ajudam a melhorar o humor da raiva, até porque a gente consegue facilmente continuar sentindo raiva enquanto come um bolo de chocolate. Enfim, depois ele fala um pouquinho mais sobre ansiedade, é um livro bastante interessante. Mas o que eu queria notar é isso, né? Muitas vezes nossos hábitos de... Ah, estou ansioso ou ansiosa e vou comer alguma coisa doce para me acalmar. Isso vem lá da infância. É algo que a gente precisa trabalhar para poder mudar. Eu achei fascinante. Depois me conta o que você achou, se faz sentido ou não, se você já comeu suas emoções, digamos assim, né? Está ansiosa, vai comer. Está nervosa, vai comer. Está triste, vai comer. E se isso aconteceu com você ou não. Comigo já aconteceu algumas vezes, mas via de regra não tenho tanto isso quanto várias de nossas alunas já relataram ter e falam também que elas melhoraram adotando uma alimentação mais limpa, né? Quando você fala, tá bom, eu posso comer porque eu estou ansiosa, mas eu posso comer carne, ovo e salada. Isso tende a ser menos compulsivo do que comer esses outros alimentos industrializados, processados. pelo menos a experiência das nossas alunas. Mas o que eu quis compartilhar com você é justamente porque eu acho que a leitura pode nos abrir portas, nos abrir para conhecimentos que muitas vezes a gente não teria de outra forma, né? Eu acho que eu nunca ia descobrir a teoria desses dois psicólogos aí e falar que a gente aprende essas coisas de criança se não estivesse lendo esse livro. Então, é por isso que muitas vezes a leitura é uma forma fantástica de a gente ter acesso ao muito conhecimento, às vezes ao trabalho da vida daquele autor, por, sei lá, uma fração ridícula de preço, né? Algumas dezenas de reais. E você tem muito conhecimento condensado ali. Só tem que sentar, gastar aí algumas poucas horas, imagina, o cara ou a mulher passou a vida inteira estudando um assunto, gastou um ano para escrever o livro, condensar aquilo e você aí, com 5, 10 horas, consegue absorver todo aquele conhecimento. É fantástico! A gente sempre gostou bastante de ler. Acho que, nem digo sempre, mas de uns anos para cá, eu e o Rony, a gente é bem dedicado na leitura, ao aprendizado e justamente por ver o poder que os livros têm, que a gente quis escrever um livro para condensar o básico que a pessoa precisa saber sobre saúde e alimentação. A gente tem o blog, né? E tem os vídeos no YouTube também. E são muitas, muitas postagens, muitos vídeos. E eu sei que pode ser exaustivo ler tudo aquilo. Seriam centenas de horas para ler tudo aquilo. São centenas de vídeos. São mais de 400 textos no site. São mais de 350 vídeos no canal. Então, a gente quis condensar tudo também na forma de livro. A gente tinha esse sonho desde o começo. E agora, esse livro existe. Está disponível na forma de um livro físico. É o livro Saúde Sem Mitos. A ideia é justamente pegar o básico dos principais assuntos e organizar com respostas simples e claras. Para você não ter que ler um artigo enorme, que levaria uma hora. Só para ler um artigo com tudo sobre os adoçantes. Tudo bem, esse artigo existe. Está no nosso site também. Mas no livro você vai encontrar uma versão resumida, direto ao ponto, sobre isso e sobre mais 120 assuntos. Então, se você tem interesse e quer acelerar seu aprendizado na questão de saúde, alimentação, dietas e muito mais, convido você a conhecer essa obra também. Está disponível na forma de um livro físico e também tem a versão digital. Para quem prefere ler no computador, no tablet, no celular, tem a versão digital e também tem a versão física que é entregue na sua casa. E a gente está oferecendo com frete grátis para poder disseminar esse conhecimento também. Então, vou deixar aqui embaixo o link para o livro Inteligência Emocional, que eu estou lendo e gostando bastante, e também para o nosso livro físico Saúde Sem Mitos. Espero que você goste e espero que você use a leitura como uma forma de enriquecer a sua vida. Sei que não é a única maneira de aprender. Muita gente aprende lendo blog, muita gente aprende fazendo curso, muita gente aprende na prática, contrata um professor, mas uma das formas, na minha opinião, mais legais de se aprender é a leitura que você vai no seu ritmo, pode levar para qualquer lugar. Enfim, é fantástico. E na forma de um livro físico, não precisa de bateria, de internet, de nada. Você só vai lá e absorve esse conhecimento. Tá bem? Espero que você esteja bem e a gente vai se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.